Bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao primeiro dia de Dezembro do meu hoje de Natal, não é? Já chegou. Agora só falta esperar para o dia certo mesmo que é o dia da festa. Eu já tenho aqui o meu cachote. As coisas estão aqui dentro. E vou tirar uma coisa qualquer. Ou assurto, é pegar numa coisa, nem sequer vou olhar. É meter a mão e tirar uma coisa. Mas antes disso, a gente vai-me comer aqui uma natazinha, um pastel de nata, que é feliz para a isa também, que a gente já deve ter um ano, já mais ou menos. Não digo um ano, mas eu cresci até dentro. Mas os bastantes já estão, que a gente não come um pastel de nata. Está aqui, para a isa. E este é meu. A tia Dora está aqui com os chapéus na tarde. Eu não quero. Eu tenho ali mais chapéus, mas eu não quero. E não importa muito o chapéus na cabeça. Interessa ver a gente falar. Vamos tomar aqui o cafézinho até. A tia café. Tinha aqui uma netinha natal. A nossa saúde e a saúde todos. Maravilhoso. 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 É café, mas eu não posso. Não posso. Não posso. Ele ainda não é. E me desce. Maravilhoso. Ficou um todo como à frente dela, mas eu não posso comer essas coisas. Ficou um todo como à frente dela, mas eu não posso comer mais um solo. Amor, os adultos estão me using para pequenas seus bebês. Ah, guarda nape, não é? Só para com um pastel de nata é preciso uma paradu para vocês. Uma coisinha para ela brinca. A massa filhada caiu. Ela quer me sentir. A pequena é uma transjuízo. Um pastel de nata com cofagrego. Muito bom. Ah, boa a sua fazenda. Vá se tirar daqui onde a prenda. Enquanto vá se tirar onde a prenda vem comando. Que maravilha. Está tudo em casa, as crianças, as coisas afiliadas. Ah, eu vou pôr a mão aqui abaixo e vou tirar uma coisa qualquer. Ok. Não sei o que. Um brilho pra cá. Eles continuam a levado. Não sei o que. Não sei. Não sei. Um brilho pra cá. Ah, eles continuam a levado. Um brilho pra lá, mas, ó. Panasonic. Vem dez, não é? É... É... Dez. Dez baterias, ó. Estão vendo o meu cabelo assim, que ontem no vídeo não dê para reparar muito bem, mas está mais claro para quem viu o meu vídeo. É uma pintagem com muita pressa. Foi, mas foi mais para trabalhar a parte do cabelo que estava pintado. Filhas, há uma coisa que... É preciso sempre em casa. É sempre preciso. Sempre falta alguma coisa. A gente tem os fogos. Embora que vai simbora a luz, às vezes vai simbora a luz para outras. A gente nunca sabe. A luz demora para vir. Pronto. Isso é o primeiro presente que pode andar de vento aqui do meu jornal. Há mais coisas. Amanhã também. Amanhã vai-se abrir o sobrinho. Todos os dias até o dia 24. Até o dia 24 estão-me... Estão a ter coisas para abrir até o dia 24. Meus amigos e minhas amigas, eu fui aos capelas na hora da manhã. Eu precisei mesmo daí. Sempre falta só para alguma coisinha. Vocês sabem que isso é uma casa de gente. A gente cumpre assim diariamente. Coisinhas de... Varais, fica a comprar coisas. Mas tem coisas que a gente faz nos compras demais. Mas há pessoas que fazem as senhas. E a gente vê as negras dos seus dias também. Ai, lindas. Ninguém tem nada a falar de ninguém. Que esmãzinhos. E não me importa que venha para a luz todos os dias. Venha comprar o que quiser. Venha para a luz de supermercado. Para o supermercado. Para o supermercado. Como eu também vou ver. Estão dias que não vou. Estão dias que não vou. Quando é preciso. E logo que a gente tem o demorinho para ir comprar. E dirige-me ao supermercado. Comprar o que para. Ó. Eu tive que comprar só. Que isso é que esses brancos. Que estão aqui. Da muco. Mas os saqueiros. De rede. Derramadido. Aqui. Seis queijos brancos. Da muco. Mas não foi no continente. Não foi no continente. Foi no pingo doce. Quanto é? Estava cada vez. 95. Aos manos parados. Porém. Está bem que faz muito. Vou botar-me para cima do museu. Para não derramar aqui nada. Até que. Quando a gente. Chega à casa. Se faz pateia. A gente não compra. Mas quando a gente chega à casa. Com algum soco. Vai a pescar o supermercado. Ela faz a capateia. Ela faz a capateia. Ela faz a capateia. Ela com o último pateia outro. E. Eu fui pescar. Se custa 4 4,19. Mas lá para 12 dias. Estamos aqui. Dois. Para ele mostrar os outros lá fora também, amastar os lá fora, porque é isso. E não tenho coração de dar a ele, nada aos outros. Mas assim a minha, a gente fica com dor. A gente tem que ter todos os animais, porque os animais não estão ressuscitados. Os animais te pedem, alguns te pedem dos animais para comer. Ele sabe do que é que não me marcaste no papel. Me esqueci. O garrafo. Ah, o garrafo. Não faz mal. A sua manhã. Não tem problema nenhum. Eu tenho licença de jante de roupa da marca Ultra, de cor da rosa, 72 doze, ou traseiros e qualquer coisa. Isso foi, aqui a Rita que falou, e ela me vejo, depois de uma roupinha de Alaska, está cheirosa. E eu disse, ai que cheirinho, qual é o líquido que tu usas dela por câmera? E também quando a gente foi ao supermercado. Tem os dois líquidos, tem o surf. Isso não é Rita. É. Eu tenho o surf e tenho, no caso o surf está mesmo no final. Traseiros e 19 ou 29, não foi uma coisa assim. Mas esse cheirinho é bom. Justamente com o perfumador floral. A Rita quando traz repartir para a gente seca, que ela não tem marca de seca, que ela não tem marca de seca. Isso é uma consola. E se é um sabão levinho, pode-se levar para a beberna para as malinhas. Está bom. Não estão assim certos quesquinhos. Para não deixar falhar, e a Isa vai precisar de fazer alguma coisa. E as crianças com mais dois tequinhos de queixo de São Jorge ralado. Já agora, isso é que eu disse que havia me lembrado. Teve uma seguidora no meu canal, que estava a ver o José. Perguntei porque é que a gente usa queixo de São Jorge ralado. Que eu digo que é para as crianças comer. Porquê esse queixo de Ralado assim sai mais em conta? Sai. Porque uma talhada de queixo de São Jorge é 5, 6, 7, 8 vezes. Mas é só isso. Não posso ter muito que isso. É porque quando é de talhada a gente tem aquela tendência de que maçã para mais. Isso porque tu as patias em casa é mais grosso, não vamos nada. E então esse queixo de Ralado a gente espalha assim melhor. Mete uma nisquinha de nada e espalha. E dá o gosto. Fica servido. A Isa que me vá fazer uma receita a ver. E depois, eu tenho isso. Esse queixo estava a 4 euros e 94. Ele estava a 6 e 45 quilos. Não, ele estava a 7. 6. Não, isso é o preço de agora. Ele estava a esse preço. Sim, mas a gente tem o que dizer o que está agora. Eu tenho isso. 3 euros e 20 de novo. Quantas gramas estão aqui? 510. 510 gramas. Ou seja, está a 6 euros e está lá o quilo. Oh, meio quilo de queixo. Desculpe, antes era novo. Isso é para a receita. O Arthur não houve esses queijos. Isso é. O que é que eu fiz? Eu gostei deles. Do Vale Formoso. Sim, mas pede-se lá da Bernouche. É, mas aquele é mais barato. É, mas aquele é mais barato. É, aquele é mais barato. Eu não quis comprar no continente. Sim, sim. Que era a 5 euros e 47. Isso, bom filho de um. Eu pensava que era mais barato. E o preço foi igual. 5 e 47. É isso, pronto. O queijo para o rapaz, não é? O rapaz está a comer. Por meio que o papo é que este vai ter, não sei o que é. Também não tem escolha. Não tem. Eu já marquei uma tigela de manteiga de vaca da marca Pinho Doce. Não chega a 2 euros. E eu trouxe duas. Então pronto. Aparece alguma receita para o preciso. Para o preciso. E para não estar de pouco a pouco e buscar a manteiga, vai ser para o preciso. Para o preciso. Para alguma coisa está ali. Se não é pouco preciso, come. Para o preciso. Para o preciso. Eu trouxe mais um saco de um coelho. Para as crianças. E entre as outras contínuas. Mas não tem. Tinha caixinhas daquelas daqui. Isso é 4 euros e 19. São dias que estão em promoção. São dias que não estão em promoção. Isso é assim. A gente não pode apanhar tudo em promoção todos os dias. Ah, está bom. E vocês sabem que é trisunto. Ou faltou um saco de areia pagatinha. Mostra-lhe-se mais em continente que é mais barato. A Reば ouro? Sem arraia. Não! Sem arraia também. Sem arraia. Sem arraia. Sem arraia. Sem arraia. Sem arraia. Avez um barato. Ou cinco horas. E não tinha mais barato. Mas é que ela é boa. Que ela é forte bastante. Quando chegue. Essa é uma chave. Ela é muito fechada. Ela é uma chave com croquinha que ela fazia nicar creia. E depois que nós somos a dar o dado de areia a cheira. Que ela é igual. Se real é me canta que ela está aqui no arraia para fazer nicar creia. A um bicho. Ela vai fazer o município. 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 E aí, isso continua. É um pouco. Nós estamos muito longe. Nós somos muito cinco em casa. Ela disse que está tudo em casa. Nós vamos fazer algo também. Nós vamos explicar no seu vídeo. Isso foi dois anos. Dois anos 89. Cinco bolos leitos. Não sei de onde vai. Das Furnas. Não, não. Não sei de onde vai. Dois anos 82. Não sei de onde vai. Não, não, não. É, 30 bolos. Não, foi feito ontem. Acaba aqui ó. Acaba o dia 3. Está em conta aí. É casas vezes. Não sei de onde vai. 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 Às vezes é barato. Porque está quase semeu de belgeante. Não sei de onde vai. Tinha 4. Tinha 4 e 3. Quase a ver 5 vezes. Crê. É muito calor. Depende da marca. Estas 5. Estava a dizer que é 34. Então tem novo coisa assim. Muito marca. Muito bem. Você é da Glória Moniz. Glória Moniz. Não sei de onde vai. 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 É para pôr no garrafeio. É para pôr no garrafo. Mas o garrafo ficou atrás. Essas bolachinhas que estão pepitas. Desculpem. É porque o José não achou as pepitas. Não tem. E ele para mim não estava a fazer com granulato. Não presta. Então eu disse ao José. Traz-me. E a gente pôr no garrafo. A casa é cheira. Era a luz que vão amar as pepitas. Glótica e árvore. Só que existem uns ratinhos aqui em casa. Ah lá. Que ainda podem levar em Londres. E por isso é com os garrafinhos. Como vocês viram aqui o outro dia. Que é muito rico. A gente costumava comprar um soco dessa manhã. Que lhe dava para mim. Para muita coisa. Mas não tem. Ele foi um ratinho. Que roubeu uma bangalenha. É. Roubeu duas bangalenhas. Não tinha farinha no continente. Da marca Moassour. Tem umas elas para fazer boas. Essa é mais cara. Essa é mais cara. Mas é boa. Essa farinha é um meio de tontilão. Mas se iam tomar barato para comprar saquinha. Não tenho. Não tenho. Não tinha 10 quilos da moassour. Não tinha elas para fazer boas. Eu trouxe 4 quilos dessa farinha. É bom. 10 quilos. 10 quilos. Dizem que é muito boa. Tipo 65. É de 65. É simplesmente. É de 65. É de 65 para pá. É para pá. Porque se tinha lá também de 55 para boas e outros juros domésticos. Assim culinares. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. 10 quilos. Eu faço sempre de moassour. Só que ultimamente. Não sei. Já não me lembro de onde é que eu comprei. Parece que uma vez que fizeste o pão. Não estou falando mal da marca. Não é isso. Às vezes acontece. Que me aconteceu do queixo. Se calhar a farinha já tinha muito tempo. A farinha se calhar. Também não reparei na verdade. Abri um pacote de farinha. E ela estava muito escura. Com uns pontinhos verdes. Estava criando já blue. Já estava criando blue. E foi daqueles 4 pacotes que trouxe. Mas já trouxe. Foi semana passada. Mas estava na verdade. Aquilo é de fato. Já vi uma olhada assim mesmo. Aquilo hoje não tem culpa. Ou teve muito que está a pinhar-lhe masão. Aí espera-se a vandinha. Às vezes está mal a passar. E então eu disse ao José. Para mim está a trazer de outra marca. Que seja de tipo 65. Para mim fazer os pãozinhos. Eu costumava comprar da linha da terceira aos 5 quilos. Mas não tinha nem de moassour. A parinha da terceira é boa. Mas costuma-te. Saca. Acho que é de 5 quilos de espiga. Mas não tem de saca nenhuma. Mas não tem de saca nenhuma. Mas não tem de parinha de pingo doce. Tinha saca. Mas acho que não tem. Já correu com as partilhas com as farinhas de pingo doce. E as sacas às vezes está só primeiro que me partilha debaixo. É, debaixo. A gente gasta muita farinha cá em casa. Porque eu faço muitas coisas. Faço bolhos de bolhos. Faço bolhoshos doces. Faço bolhosnes caseiros. Faço papel seres... Faço muitas coisas, sabem? E então... E eu use. Por isso é que às vezes volta e meia puja entrar e assim farinhas... Mas essa tinha santa que a mão vai custar porque muitas pessoas dizem que é muito, muito boa. Eu nunca trabalhei. Essa vai experimentar. São boas. Não é hoje. Eu vou experimentar não é hoje. Eu vou experimentar de repente segunda-feira ou amanhã, não sei. Com o forno. Com o forno for impedente. Eu vejo ver como é feriado aqui, eu vejo ver fazer uma receitinha de forno. E vejo fazer também o burém. Está na minha cabeça mais ou menos o burém que a vejo fazer, mas... Vejo falar com eles, vejo perguntar... Maleca, mulher. Tu estás malucuinha. Tu estás malucuinha. Tu estás malucuinha. Mamã. Dada. 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 Eu já digo mamã. Não. Ela às vezes quando está assim mais a ver vida. Ela diz logo... Mamã. Mamã. O que é? Nané. A mulher vai não ter a parte de trás da xixinha para a boca. Ela está brincando. Diz. Eu estou brincando. Nané. A gente vai ficar agora por aqui. Porque a Isa também está se terminando ali. Coisas olhando. Para não fazer algum desastre. Não pode queimar. Ela vai se terminar. Eu também venho terminar. Jogar aqui a fazer alguma coisa. Muita essas coisas olhando. Quando a Isa vai se preparar ali para Portugal. E orientar essas coisas para a dispersa. O que é para a dispersa, para a dispersa. O que for passar cá fora fica cá fora. E depois é de mostrar mais qualquer coisa ao longo do dia. Tá, tá, tá. Que a Isa quer dizer mais alguma coisa. Quero. Que todos tenham uma ótima sexta-feira. De muita paz, saúde. Que conquistam sempre os seus objetivos. Muitos desejos. E até amanhã se Deus quiser. Não é? Natal e Natal. É da minha parte. É desejar-me até já a vocês. Bye bye. Para depois de lhe aguentar. Quero mostrar mais qualquer coisa. Amém. E levem a vida sempre com um sorriso na cara. Com muito boa disposição. Até amanhã. Até amanhã. Até já. Amém. Tchau. Tchau.